Estamos de volta com redação no ar na Rádio Independente, 3 horas e 21 minutos, 16 graus e 8 décimos, marcando a temperatura. Vamos falar sobre o município de Reuvado, um dos municípios aqui do Vale do Taquari, que normalmente não era afetado por enchentes, mas desta vez teve bastante danos. O município teve aproximadamente 20 casas destruídas, outras 280 danificadas pela enchente no início de maio. Ainda tem famílias que estão desalojadas, além de somar muitos prejuízos na agricultura. Nós vamos conversar com o prefeito Carlos Luiz Fraporte, também o vice-prefeito, que é secretário de Agricultura, Adalberto Dallavec, para saber um pouco mais sobre a situação lá do município, como está Reuvado e como também está trabalhando para se recuperar, prefeito. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O que a gente pode falar, prefeito, da situação em geral de Reuvado e depois a gente entre em alguns detalhes mais específicos? A primeira vez eu quero cumprimentar a Rádio Independente pelo espaço, então, para falar um pouco sobre a situação do nosso município, também a comunidade de Reuvado e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento. A nossa situação realmente é triste, foi uma catástrofe no nosso município, então, fomos atingindo muito, com certeza. Então, bem dizer, 60% do nosso centro da cidade, bem dizer, foi todo atingido, destruído bastante casas, como você já comentou. E o interior também é muito atingido, estradas, pontes, então, é uma situação difícil, estamos em uma situação difícil neste momento. A gente está buscando força em tudo que é setor, buscando recursos para tentar conseguir agilizar o quanto antes, melhorar os acessos, porque temos, tipo assim, hoje, o único acesso que nós temos também para fora do nosso município é por Coqueiro Baixo e Nova Brestia, Encantado. Então, para Lajeado, nós temos que ter no Marques, até é bem dizer, no Barra do Fão, lá para ir a Lajeado. E o acesso principal, que era nosso aqui para Encantado, nós temos a ponte interditada e vários deslizamentos na EDS. Então, em torno de 36 deslizamentos, então, tu imagina o que tem de deslizamento em um trecho de 9 quilômetros, né? Então, é uma situação difícil, realmente, tá? Então, dizer que a gente pede também a compreensão, realmente, das pessoas, né? Nos nossos munícipes, a gente atendendo o máximo possível, trabalhando, né? No mais, com toda a equipe também. Então, dizer assim, a gente, desde o primeiro dia, né? A gente socorreu as pessoas também, as pessoas que estavam isoladas, fizemos ajuda humanitária, alojamos essas pessoas, também fizemos distribuição das doações também, né? E aí, também, desde o primeiro dia, também conseguimos fazer, trabalhamos na distribuição das vias públicas, né? Do interior, tipo assim, dar um acesso a certas famílias. Até hoje, bem dizer assim, hoje, graças a Deus, temos, acho que uma ou duas famílias ainda que a gente tá difícil de chegar. Mas estamos, né? Aos poucos, a gente tá trabalhando pra, pelo menos, dar o acesso principal pra todos, né? É, a gente sabe que foi o pior momento, a maior catástrofe do Rio Grande do Sul e todos os municípios com quem a gente tá falando, se não foi a maior, foi perto disso, porque a de setembro também foi muito grande pra outros municípios. Até pra gente entender um pouco melhor aí, foi questão de arroz, foi o rio. Em que momento que foi o pior cenário pra vocês aí? E como é que foi pra ajudar as pessoas também a saírem desse momento? Porque o Rio Vado não está tão habituado com essa realidade de enchente, né, prefeito? É, nós, assim, ó, nós, de novembro, até só pra comentar, tá? O vice não está, tá? Tive um chamado no interior e ele teve que ir acompanhar um problema que deu no interior, mais um problema num acesso aí, tá? Então, ele esteve que ir pro interior. Quanto a isso, realmente, nós não estamos acostumados a isso, porque, lá de novembro, nós tivemos algum problema, mas foi nas estradas, bem dizer, bureiros, tá? Então, não foi, assim, uma catástrofe. Mas essa foi um caos mesmo. O que acontece? É um arroio, tá? Que ele, não é que corta a cidade, bem dizer, ele está num lado, né? E isso aconteceu agora devido, ele nasce, a nascente dele é, bem dizer, na divisa com putinga, 12 quilômetros, tá? Então, e era um arroio, como eu vou dizer, de cinco, seis metros de largura, bem dizer, tu passava sem molhar os pés. E só que começou, não sei como, né? E aí aconteceu isso, e o que foi muitas plantas, né? Isso que destruiu tudo foi essas plantas que foram arancadas. E um pouco foi, tipo assim, quando chegava numa ponte, ele, tipo assim, trancava tudo. Aí, quando arrancava essa ponte, vinha, sabe, aquelas multidões de água e plantas. Então, ia levando tudo, ia abrindo. Era pedras, era um terouro. O que vinha aqui, quem estava aqui no dia, realmente, eu também, como eu moro do outro lado do arroio, a minha ponte ali também, foi uma, a cabeceira foi embora, graças a Deus ficou a ponte, né? Então, foi muito difícil de recuperar um pouco. E eu estava aqui no centro, junto com a minha mãe, daí, mas foi de madrugada. Foi na quarta pra quinta, né? Isso foi o pior, foi nesse dia aí, na quarta de meio-dia, deu chuvarada, tá? Largou um pouco, mas não foi. O pior momento foi na quinta de madrugada, né? Quarta pra quinta, que aí, invadiu toda a praça da cidade aqui, bem dizer, quem conhece, veio a água, bem dizer, terno na rua, numa rua em frente ao clube, né? Que é a terceira, quarta quadra, acima do arroio, que nunca entrou água aí. Então, e aí, daí, dessas ruas, pra baixo, levou tudo, né? Levou várias casas, quem não levou, danificou, perderam, limpou tudo que tinham dentro de casa. Então, foi uma catástrofe mesmo, né? Em setembro, prefeito, vocês tinham sido afetados de alguma forma ou não? Não, não, de setembro, não. Daí, assim, a gente ajudou, até foi ajudar a Moçum, encantado, na época também, setembro, novembro. Porque, como eu disse, em novembro a gente foi afetado, mas foi mais de estradas. Então, não deu problema de levar em ponte, né? Então, deu ali, em novembro, foi uma ponte que deu aqui no acesso principal nosso, aqui que vai a doutor Ricardo, né? No nosso município ainda. E como é que tá essa reconstrução, prefeito? Dessas casas que foram destruídas, já começaram a fazer alguma coisa, a questão de estradas, qual é a situação atual do município? Na atual, assim, nós estamos trabalhando, tá? Agora, quanto às casas, nós estamos fazendo a limpeza, né, de uma área do município, fazendo até a planagem, tá? Pra loteamento, pra as pessoas que perderam essas casas, tá? Então, a gente tá fazendo essa parte, agora estamos encaminhando, fazendo também, também na infraestrutura, daqui a pouco encaminhando projetos da energia elétrica, porque é uma área, vamos dizer, não tinha nada previsto pra esse fim, né? Era uma área do município, mas não tinha infraestrutura pra nada, né? Então, é uma área um pouquinho fora da cidade aqui, na área urbana ainda, mas é um pouquinho mais fora, né? Então, a gente tá trabalhando nisso aí, das estradas também, dos acertos, a gente tá trabalhando também agora, encaminhando junto ao governo federal e estadual, né, recursos pra limpeza urbana e nas estradas, então, já existe a portaria, né? Só não vem o recurso ainda, então tá, terceirizamos já máquinas e essa através do Estado, é máquinas já, como o Estado contratou, né? Só que as empresas não têm equipamentos, tá difícil de se conseguir equipamentos pra fazer esses trabalhos. Mas a coisa da limpeza urbana aqui, nós fizemos já no segundo dia, começamos aí, graças aos voluntários, né, com máquinas e equipamentos do pessoal do nosso interior ali, né, que veio, realmente, ajudaram muito, né? Então, a gente fez uma parte da limpeza, mas ainda resta bastante, então, a gente tá esperando, porque o Estado nos liberou um recurso, tá, pra limpeza pública. Só que a empresa que nós terceirizamos não tá tendo equipamento também, então, estamos agora aguardando, estamos naquela, ah, mas não tenho mais máquina, só tenho aquela que tá aí já trabalhando um pouco, então, tá difícil a coisa, a gente gostaria de dar andamento, né, a esses trabalhos, mas a gente pede à população que tenha calma, porque não temos o quê? Nós não temos recursos, né, o município tem máquinas, mas tem que atender o interior, tem que atender um acesso à propriedade, que tava, né, com trânsito interrompido, não conseguia transportar o alimento, ou, né, transportar os seus produtos, então, a gente também tá buscando, né, recursos aos órgãos estaduais e federais. Prefeito de Relvado, Carlos Luiz Fraporte, o senhor falou, agora há pouco, em 36 deslizamentos, num trecho de 9 quilômetros. Está faltando, né, a mão de obra, profissionais, equipamentos, por mais que tenha verba disponibilizada, mas a Prefeitura tem conseguido fazer alguma coisa, mas desses 36 deslizamentos, já conseguiram desobstruir boa parte desses trajetos, seja o município, através de outras frentes também, dos governos federal, estadual também, como é que tá essa situação e essa rodovia, essa estrada que você fala, Coqueiro Baixo, Nova Bressa, é aquela que dá ligação, por exemplo, também aqui da parte baixa à parte alta do vale, né, que tá sendo bastante utilizada e, com certeza, está piorando ainda mais a condição da estrada. Isso, com certeza, essa que tu tá falando daí, daí é quem vai a Coqueiro Baixo e Barra do Flamengo, o novo lá, o alageado, tá? Ali, realmente, o trânsito tá grande, então, tá tendo dificuldade, tem locais aí que, tipo assim, ah, tu consertou devido aos poucos dias de sol, choveu hoje, tá? Deu uma garoa lá, a gente vai lá, bota um material lá, aí passa caminhões pesados, caminhões com 30 mil quilos aí, no outro dia vai lá, coloca material de novo, então, esse trabalho, vem dizer, é o trabalho do município, tá? As máquinas do município que estamos fazendo. Enquanto esses deslizamentos, é na RS que liga a nós a Encantado, então, todas elas obstruídas toda a via, tá? O que a gente fez? A gente desobstruiu um pouco, pra passar um carro, pra, assim, porque nós temos, até essa divisa com o Encantado, nós temos várias localidades, né, que vem, que pertencem ao nosso município. Então, a gente tem que construir uma via, uma máquina própria do município, só que tem locais aí que, que é desmoronamento, lá tem uma pedra aí, se vocês verem aí, se a gente tirar uma foto, mandar, não tem, nós estamos com duas escavadeiras, não tem quem mexe. Então, é uma pedra que ela vem dizer, só ficou, graças a Deus que deixou, que passa um carro, tá? Então, pra mexer não tem, tem que detonar isso aí, então, e a preocupação é, como é que nós vamos detonar uma pedra dessas, que daqui a pouco destrói o resto da via que tem, então, é coisa complicada. Isso aí, a gente tá, né, buscando junto ao Estado, até tem uma posição deles, que eles vão conseguir uma empresa, então, trabalhando com a possibilidade de se agir ou vanela, pra fazer essa desobstrução desses trechos aí, né? Então, e aí, estamos também com dificuldade na ponte ali, que liga a nós, a Encantado, que a ponte do São Rafael também tá bloqueada, porque deu problemas, né, em dois pilares, então, também, mas o governo ontem anunciou que vai ter uma ponte nova, então, só que vai um determinado tempo, né, pra isso, a gente sabe. Então, o nosso único acesso, bem dizer, é por qualquer um baixo, que essa doutor Ricardo, também nós perdemos ela, né, também foi embora, a ponte também, que nos julgaria mais, nós, aqui, por exemplo, de casa, seria mais próximo, tipo, pra ir pra Encantado, né, pra região baixa, mas é tudo coisa que, realmente, ficamos, bem dizer, isolada do mundo, né. E em questão de doações, prefeito, essas famílias que estão desalojadas, precisam de algum tipo de doação, estão em abrigos, estão na casa de familiares? Assim, ó, a doação, a gente tá recebendo bastante, tá, estamos com roupa sobrando, realmente, a gente tá pedindo até que não doem mais roupas, porque estamos demais, aí não temos nem mais local pra guardar roupas, tá. E o que a gente tá pedindo, assim, tem pessoas alojadas, tem uma em casa de paredes, nós estamos recebendo doações, eletrodomésticos, essas coisas. A gente gostaria de eletrodomésticos, móveis, bem dizer, pra uso de, na casa, né, isso que tá faltando, colchões, a gente tá, bem dizer, recebeu uma parte de colchões de solteiro, de casais, a gente não recebeu ainda, também. Então, é a parte de imobiliar a casa, que tá nos faltando nesse momento, também. Claro, tem famílias que não têm a casa, então tem que aguardar um pouco, também, né, mas tem uns que já estão voltando, e tivemos, também, realmente, ajuda de dois, três empresários, já que imobiliaram cinco famílias, bem dizer, seis famílias, então, agradecer essas pessoas, também, né, e as pessoas que estão doando outros produtos, também, a gente tem que ser grato dessas pessoas, porque vieram doações de todos os lados, né, de todo o estado, do Brasil, bem dizer, de Mato Grosso, veio de São Paulo, sei lá, vários, todos os estados veio doações, então, a gente tem que ser grato a essas pessoas, que se fortificaram a ajudar o nosso município. Como é que é o nome do arroio aí, prefeito? É, arroio Jacaré. O Jacaré foi que colocou essa água toda, que, pelo que o senhor falou, a gente consegue passar, mal e mal, molha os pés. Deve estar assim hoje, já de novo, né? Oi? Deve estar nesse nível, já de novo, o arroio hoje. Sim, já está. E hoje, se tu for ver o leito dele, ele fez um leito aí de cinco, cem metros, hoje, está de vinte, trinta metros. Tem lugares aí, ou a gente tem que desassorear o arroio, né, ou a gente preenche ele de novo com material, ou desassoreia o arroio, porque, assim, bem dizer, encostou nas estradas laterais. E o que que estão pensando em fazer? É, antes tinha um espaço longo da estrada até o arroio, hoje, venizei a estrada aí em cima do arroio. Tem locais aqui, logo, próximo à cidade aqui, que, realmente, vai ser um custo elevadíssimo para nós recuperar, que é um trecho que vai no sentido Aputinga aí, por eu, por baixo, né? Então, antes aí, agora, o que que vamos fazer? Vamos detonar da parte do lado, do outro lado, ou vamos fazer aquele, que eles falam, como é que é, um muro que é, não sei, fazem nas rodovias, né, o gabião, acho que é, só que isso é um custo elevadíssimo, a gente, como município pequeno, nós não temos condição de fazer isso, né, porque qualquer trecho aí, não só comentar de um milhão, um milhão e pouco, então, tu imagina, eu tenho três trechos assim, eu vou gastar três milhões, que, bem dizer, é o meu investimento do ano, então, eu gastaria três trechos, né, numa área aí. É complicado. E, dessa vez, tivemos até morte aí, né, prefeito? Não sei se isso já tinha acontecido alguma vez. Não, 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 tivemos duas, duas pessoas, um, o rapaz ainda está desaparecido, os bombeiros vieram, estão tentando na busca, mas não tem, não tem, não estamos encontrando. E essa foi um casal, uma mãe e um filho, né, que estavam próximo ao Aroio, realmente, e ali a gente, realmente, tentou fazer socorrer, tudo, né, fomos no dia antes também lá, pedi, entramos com uma máquina para sair, né, e não queriam sair, então, aí, na noite, depois deu de novo e foram, né, a gente, a máquina se obrigou a sair, porque, em algum momento, a água já estava, entramos com uma carregadeira, então, a carregadeira é grande, né, e o cara, para não ficar empenhado, e o pessoal que foi junto, resolveu sair, só que, daí, no dia seguinte, na madrugada, foi embora, né. Que triste, valeu, prefeito, muito obrigado por nos atender, pelas informações, e que, quanto antes, Reuvado possa se reerguer e recuperar todo esse prejuízo, infelizmente, as vidas perdidas, isso não tem mais como recuperar. Com certeza. Então, tá, muito obrigado pela oportunidade, e agradeço, e precisamos conseguir apoio. Obrigado, um abraço a todos. Carlos Luiz Fraporte, prefeito de Reuvado, uma situação completamente inusitada para o município, assim como a realidade de muitos outros, imagina um arroio, que tinha seis metros de laguro, foi para vinte, em alguns pontos, como ele citou, até vitimando as pessoas, né, mas, pelo que ele relatou, foi oferecida ajuda, mas as pessoas preferiram ficar lá, tem uma dessas vítimas ainda desaparecida.